Música A gente fala da importância da bicicleta para cada biotipo e para cada uso de bicicleta que você vai fazer Para que esse uso promova de verdade a aderência, tem gente que pega a bicicleta por curiosidade Eu tenho muitas amigas que pedalam, eu vejo a coisa acontecendo, eu tenho vontade de fazer, mas nunca andei, não sei se eu vou querer Se você pegar a bicicleta errada, ou uma bicicleta muito pesada, que não é apropriada para o uso que você vai fazer Vai ser desconfortável, você vai acabar abandonando a prática ao invés de aderir de verdade Então quanto mais confortável essa bicicleta estiver, maior é a chance da sua relação com a bicicleta ser cada vez maior Além disso é uma questão de segurança, você conseguir segurar bem a bicicleta, dominar bem a bicicleta E ter ergonomia suficiente para conseguir estender a perna no ângulo adequado Não flexionar demais, evitar lesões de joelho, de tornozelo, sobrecarga das mãos Até aquele desconforto do bumbum que muita gente refere, não consegue ficar sentado na bicicleta porque dói Normalmente isso é só uma questão de ajuste Não necessariamente você precisa trocar o selim, que é como a gente chama o banco da bicicleta Mas eventualmente também porque a largura dele, o formato do selim também varia para que ele seja adequado para o uso que você vai fazer Então tudo isso está relacionado à ergonomia, ao conforto e à segurança do domínio da bicicleta e de um uso mais adequado Essa aqui é uma bicicleta de mountain bike, indicada para o uso na terra Ela tem suspensão dianteira, que ajuda a lidar melhor com os obstáculos, pôr melhor os obstáculos Pneus com garra para ter mais aderência ao solo com variação de terreno Tem uma geometria diferente, completamente diferente, quando a gente compara com uma bicicleta de estrada A bicicleta de estrada preza muito pela aerodinâmica e pela velocidade Existem bicicletas de estradas voltadas ao endurance com conforto Mas essa aqui, por exemplo, é uma bicicleta com uma geometria, com formato de quadro Que favorece a aerodinâmica e maiores velocidades O ciclista fica numa posição mais baixa na frente, quando a gente compara com outros modelos de bicicleta O pneu lisinho tem uma aderência muito melhor ao asfalto, quando comparado a um pneu de terra, por exemplo Ele é feito para isso e tem uma rolagem melhor no tipo de terreno para o qual ele foi desenvolvido Essa aqui é uma bicicleta urbana, ela tem uma geometria um pouco mais confortável A pessoa fica numa posição mais ereta, com os braços mais altos Tem um bagageiro que permite colocar uma bolsa, uma cesta Tem espaço no guidão para colocar uma cesta, que ajuda no transporte de bolsa, mochila Pequenas compras do dia a dia, aqui atrás a gente pode levar isso tudo Mas não é uma bicicleta de viagem, é uma bicicleta para grandes cargas Essa vem com suspensão, que ajuda também no conforto na cidade Que a gente tem muita variação com paralelopípedo, lojosa Tem um pneu que transita melhor por todos esses tipos de terreno Essa é uma bicicleta dobrável, uma solução bastante bacana também para a mobilidade urbana Principalmente para quem precisa integrar meios de transporte, fazer um trecho de bicicleta E o outro trecho de repente de carona, de ônibus, de barco A gente tem que pensar em outras soluções além de Florianópolis E para quem tem pouco espaço em casa ou no escritório, mas pode conseguir levar a bicicleta para cima Então ela dobra, fica pequenininha, você carrega na mão com bastante tranquilidade Existem hoje inúmeros tipos de bicicleta, todos eles muito bem direcionados para cada uso E o ideal é que você escolha uma bicicleta que atenda a essas necessidades E o seu tamanho, porque a gente veste a bicicleta Então esse ajuste também é importante, escolher a bicicleta em uma loja especializada Com assessoria, com orientação, para fazer um melhor uso, mais seguro E com menor risco de lesão e desconforto